Música Palavra de vida eterna Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 11 Versículos 23 a 26 Irmãos, o que recebi do Senhor Foi isso que vos transmiti Na noite em que foi entregue O Senhor Jesus tomou o pão E depois de dar graças, partiu-o e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em minha memória Do mesmo modo, depois da ceia Tomou também o cálice e disse Este cálice é a nova aliança em meu sangue Todas as vezes que dele beber, disse Fazer isto em minha memória Todas as vezes, de fato Que comerdes deste pão E beberdes deste cálice Estareis proclamando A morte do Senhor Até que ele venha Querido irmão, querida irmã Hoje é o aniversário da instituição da Eucaristia Hoje é quinta-feira santa Com a missa da noite Tarde-noite desta quinta-feira santa Começa o tríduo pascal Hoje é a páscoa da ceia Amanhã é a páscoa da cruz E de sábado para domingo A páscoa da ressurreição Hoje queremos recordar a instituição da Eucaristia Nosso Senhor quis permanecer definitivamente conosco Na Santíssima Eucaristia Eucaristia É sacrifício de Cristo O único sacrifício Presente Até que ele venha Como nós ouvimos São Paulo dizendo agora Até que ele venha Nós comemos o pão consagrado Bebemos o vinho consagrado Anunciando a morte E a ressurreição do Senhor É compromisso da igreja Até o fim dos tempos Eucaristia é comunhão Quando nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor Nós nos tornamos uma coisa só com ele E entre nós E enfim Eucaristia é presença Daí que hoje após a Santa Missa Todos nós nos recolheremos em oração Em adoração Em vigília junto com Jesus Porque o Senhor que se entregou uma vez Não morre mais Ele está vivo E portanto Nós também estaremos Velando com o Senhor Em oração silenciosa Piedosa Após a Santa Missa Desta noite Que ninguém despreze Tudo aquilo que viveremos juntos Lava pés O sermão Do mandamento do amor A instituição da Eucaristia A adoração Todos esses gestos e palavras Entrem profundamente em nosso coração E nos façam participantes Da mesma realidade Do mistério de Cristo Que está vivo Entre nós É palavra De vida eterna Testa noite A coa De vida eterna Legenda por Sônia Ruberti